O que é hit é tomão O caralho Chavoso e o balaquinha junto não tem jeito, tá meca Chavoso na produção Tô balaquinha Solta mais uma que é explosão Eita menina safada Só quer safadeza, balaquinha E Chavoso vai te convidar pra treino E nessa matina esse dois pra dois Quero ver se tu aguenta É só um macete, então vai, experimenta É só um macete, então vai, experimenta De madrugada eu acordo cheia de tesão na fila Chavoso Foda tapão E eu marco a minha mão em casa Maceta, 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 maceta a mim De madrugada eu acordo cheia de tesão na fila Chavoso Foda tapão E eu marco a minha mão em casa Eu maca minha bunda inteira Eu maca minha bunda inteira Tá meca, tá meca Aê, já volto na produção Solta mais uma que é explosão Eita menina safada Só quer safadeza, balaquinha E chavoso vai te convidar pra ter E nessa matina esse dois pra dois Quero ver se tu aguenta É só um macete, então vai experimenta É só um macete, então vai experimenta Experimenta De madruga eu acordo cheia de trezão na treta Tchau, tchau, moza Eu maca minha bunda inteira Maceta, 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 maceta Maceta, 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 maceta Do tapa na bunda e puxa o teu cabelo Maceta, 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 maceta Eu maca minha bunda inteira Eu maca, eu maca, eu maca minha bunda inteira Maceta, 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 maceta Eu maca minha bunda inteira Dammen, dammen Pode ter magicela Loceta Musile Os melhores lidsa ser As 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 Obrigado.